Olá, eu sou Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2 e vou fazer o desafio dos inscritos E vamos lá, tentar acelerar ao máximo e evitar atrasos, para não ficar um vídeo muito longo Ginaldo, jogue áreas infinitas, chegue no 20 do mar dos piratas É, estou no 18, não está tão ruim, vamos lá Isso não vai ser aquelas hordas demoradíssimas Aqui eu tenho todos os cinco carrinhos, nanã, mar dos piratas Alfaça amanteigada Turbinada, deixa eu ver que eu tenho de produção de só e sálvia Espinhos, alfaça amanteigada, tripla ervilha Turmerangue Batatamina aqui não serve muito Na boleadora Vamos nessa Ah, eu não tenho Aqui eu acerto lá, turma, turma, diagonal Não tenho o feijão mola, preciso Adquiri-lo Nossa Zumbi aéreo Zumbi aéreo Arranquei o chapéu rapidinho do zumbi Só uma horda Eu gosto do feijão mola aqui, porque a gente coloca ele Aqui não, né, porque são três pranchas Mas Coloca ele e ele joga os zumbis tudo pra fora da prancha Yes, essa foi rapidinha Próxima Milho O milho derruba os zumbis com as gaivota, né, acho que é gaivota E ele dá uma boa atrasada no devorador Então, sálvia, milho, turbinada, goialava, tripla ervilha, flor merangue, alface amanteigada Então, vamos nessa Vamos ver quantas hordas são Vou intercalar aqui entre milho e flor merangue Acabaram só isso Três hordas Vamos dar uma aceleradinha Trípla ervilha Trípla ervilha Mais uma tripla ervilha Ainda bem que dá tempo, né, mesmo que a gente coloca a turbinada atrasada Ela ainda sopra os zumbis Chegou o devorador Deixa eu colocar uma goialava pra ele, que ele adora É, agora eu coloquei a turbinada atrasada, não tem problema Nossa, tem que ser narcisiólico aqui, né É, mais uma Goialava pro devorador Eita, esse devorador tá avançando muito A vantagem da fazer manteigada é jogar manteiga, né Muito legal Uau Deixa eu colocar uma pegada aqui O devorador tá avançando demais Ops, agora sim, ó Manteiga em todo mundo Vou colocar uma goialava aqui no pé dele Prontinho Esse demorou um pouquinho mais, três hordas, né Ginaldo Eu tenho um desafio Jogue a fase 23 da Praia da Boa Onda Onde só pode usar gazuogumelo e soprogumelo Você só pode botar eles atrás Ok Bom, Praia da Boa Onda dia 23 Mantenha viva as plantas em perigo Tem uns lança-banana ali atrás E tem o barqueiro Então vamos lá Gazuogumelo E suprogumelo E suprogumelo Vou pegar um produtor de sóis E vamos nessa Ah, escolher de novo Vamos nessa Ali o lança-banana Tem que proteger Bom Os gazuogumelo Eu sou progumelo É pra pôr lá atrás O gazuogumelo eu ponho Na frente Porque daí não vai tanto pôr mesmo Aqui atrás o gazuogumelo Não tem muita serventia, né Olha lá O barqueiro vai ficar puxando Ele A vitória reage até Ele dá um finão Fica vendo Jogou fora Agora não tem mais nada pra ele jogar Só que se eu colocar ali O gazuogumelo Ele já vai puxar Olha lá Olha só Uma acelerada Ali ele vai jogar tudo fora O gazuogumelo O gazuogumelo O gazuogumelo Eee, eu tenho minhas dúvidas que as plantas não ficaram vivas aqui. Afogou a minha planta, olha lá, afogou a outra também. Esse barqueiro é o filho da mãe. Como que o mandeiro de eu salvar a minha planta é dar vitória regra pra ele. Agora tem três barqueiros. Vou ter que pôr o gazogumelo em cima e plantar a vitória regra na frente. Apesar que ele puxa a planta com a vitória regra junto, eu acho. Ah, puxa mesmo, na verdade. Pra o gazogumelo poder destruir ele. Pega o gazogumelo e barqueiro dando trabalho. Olha isso. O gazogumelo. O devorador. Ai filho da mãe fica afogando minhas plantas. Eee, eu acho que não vai manter contendo aqui a coisa nenhuma. Eu esqueci de plantar. Prontinho, já era. Prontinho, já era. Prontinho. Prontinho. Prontinho, já era. Prontinho. 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 Deixa eu tentar colocar mais vitórias regras. Bom, o gasogumelo na linha de fundo Não alivia muito Vou colocar o passão de gasogumelo ali Pra mim destruir o barqueiro Porque ele enche bem o saco Não tem sol Agora tem Bom, vou pôr que eu sou pro gomelo Mas ele vai acabar sumindo Até só quando vem as hordas Ferozes Vem agora, por exemplo Barqueiro filho da mãe Tá puxando tudo Tem que pôr mais E aí pelo menos Vai chegando perto dele e vai derrotando ele Eu só tenho que gastar meu único poder do adubo Meu devorador É o devorador tem que entrar aí, lógico Não tem jeito Não tem jeito É chocante É, o seu cogumelo vai ser tudo Tudo vai desaparecer Meu filho não é devorador, não morreu Filho da mãe Aê, enchendo de gasogumelo vai Moedinhas, buboliche e marém-alga Moedinhas, buboliche e marém-alga Ice Fox Perla, eu te desafio a passar a fase 10 da vida moderna Só usando as marga tordoantes e trepadeira explosiva E produção de só e salve a solar Dia 10 da vida moderna Usando apenas marga tordoantes Olha aí, tô com o poder do adubo Que top Trepadeira explosiva e salve a solar Cadê a salve? Completar aqui E vamos nessa É, a marga tordoante com o poder do adubo Ela tem a vantagem de já vir crescida, né? Tô colocando as trepadeiras Explosiva Com aceleradinha Três ordens E depois eu coloco As marga tordoantes Então a vantagem delas Olha o zumbizinho vindo rapidinho aqui Ixi, vamos ver se ela dá conta de ser o zumbizinho Um tirinho só destruiu o zumbizinho Que top Elas vêm crescidas Porém O poder do adubo das marga tordoantes Não é Aquela maravilha, né? É só o atordoamento e a desaceleração dos zumbiz Mas a vantagem é que ela vem crescida Não fica demorando o tempinho dela E abrindo as outras Florescendo as outras florezinhas Ela é uma belezinha Ela joga um Um bumeranguezinho É, por então que é tranquilo Vamos colocar o jogador de futebol robótico agora Ela para livre muito com a macinha dela, ó Uma macinha não Uma acimação Eu quase não uso os marga tordoantes Mas eu deveria usar mais vezes Elas são bem legais Ó E não são fracas não E trepador explosivo também Ai Deus, uma hora Deixei de ter acabado Ah, o zumbizinho chato E joga laser na planta do gênet Ai, filho da mãe O que é o nome da planta? Prontinho Ainda sobrou a salva inteira aqui embaixo Olha só Beleza Moedinhas Sombra, gumelo E coveirosa Odileio Tavares Tem um desafio Jogar com plantas Simplesmente as perfeitas Lindas, maravilhosas E guerreiras Vim aqui na turnê Da idade da juba Dia 20 Vamos lá Plantas que são lindas Maravilhosas Perfeitas E guerreiras Bom Uma planta que eu acho Muito bonitinha Muito, muito, muito Bonitinha É a viscoguete Parece uma princesinha O que é a viscoguete Eu não faço ideia Mas vamos lá Plantas guerreiras Deixa eu ver O que eu acho De planta guerreira E plantas lindas É, a flor amar É uma planta muito bonita Olha que belezinha Mais fraquinha Vamos dizer assim A flor meteórica Eu acho ela uma Uma planta guerreira A incendiária Eu também acho Mas Como ela está com o poder do adubo Eu vou deixá-la aqui Alfaça amanteigada Eu acho ela uma planta guerreira Então vamos lá Uma planta perfeita Seria a viscoguete Uma planta linda Flor amar A flor meteórica Com alfaça amanteigada Seria uma planta guerreira O que mais que eu tenho Que eu acho Muito bonitinho Eu gosto também O dente de leão Acho muito bonitinho Também muito valentinho É uma planta Dente de leão Mas aqui O nome O nome Se refere A Ao menino O que mais E agora Vamos arrumar É uma plantinha bonita Também E valente E uma outra Que eu acho linda Perfeita Maravilhosa É a samba solar Olha que belezinha Ah É uma belezinha Vamos nessa Que mistura doida Mas vai ser Eficiente Contra Os zumbis roqueiros Vai dar um pouco Que a gente trabalha Para juntar Sóis Para pôr Aviscoguete Mas vamos lá Deixa eu dar uma aceleradinha A menininha Com o patins O que que eu faço com ela Olha só Que maravilha Vou pôr Uma flor amar Uma flor meteórica Acabaram só Agora vou pôr Um dente de leão Aqui não vai ter Nada simétrico Não É tudo assimétrico Aê Arrascoguete Uma congeladinha Nessas zumbis De patins Vou mais uma Faça uma pegada Aqui Usar uma bomba Remar aqui Para acabar Com a graça Da menina De patins Ah Coitou suor Amar no meu lugar Olha o cara Do microfone Pera aí Que eu te dou um jeito nele Já 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 Aqui ó Prontinho Resolvido Vamos acelerar de novo É Vem aí Meus roqueirinhos Cabeção de balde Olha aí Durou dois mil gizinhos Aí Foi o meteoro Que esquenta E eu vi Escoguete Esfria Quanto é bonitinho O gramado Doido Moedinhas Alho Cenoura Do poder E é isso aí Vamos ficando por aqui Para não deixar o vídeo Muito longo Tá bom gente Tá bom demais 20 minutos Ok Muito obrigado Quem quiser deixar desafios Fiquem à vontade Tá bom Eu vou gravando Intercalando Com os outros Eventos do jogo E é isso aí Vou deixar a lua maravilhosa Obrigada a todos E até mais